Não consigo sempre inovar. Não consigo sempre inovar porque a gente gostaria de fazer mais, mas tem que estar dentro das nossas possibilidades financeiras de investimento do programa. Então, eu já teria inovado muito antes, mas é que tem um valor a ser cumprido para que seja viável o programa. A gente trabalha numa televisão comercial. Mas eu digo assim, você topa se puder inovar. Você não parou ali a sua carreira. Falando em desafios, falando uma pergunta, estou sempre pronta para novos desafios. Não sei o que mais. As coisas vão se apresentando e eu vou entrando. Novelas, você já pensou em fazer? Quando você começou ou no meio da sua carreira, nunca te atraiu? Mas você sabe que eu acho que a profissão de ator e atriz é algo tão... Subir num palco, num teatro, por exemplo, eu acho um palco tão sagrado. Acho que você precisa estudar muito, sinceramente. Essa coisa de ser comunicadora é uma coisa que eu acho que desde pequena veio comigo. Claro que eu fui aprimorando e sempre, até hoje, sei e preciso, como eu disse aqui, sempre melhorar e estou sempre atenta aos profissionais. Para mim é sempre uma aula. Quando eu estou ao lado do Silvio Santos, é sempre uma aula. Eu observo ele, olha como ele faz. É curioso isso. Quando eu estou com algum colega jovem, eu fiz o programa da Tata Werneck, eu sempre fico observando. Os bastidores são incríveis. Ela é maravilhosa. Os bastidores são incríveis. Então, eu sempre fico observando muito. Tecnicamente mesmo. Porque eu sempre aprendo com esses profissionais. Desde o Silvio Santos, que está há anos na televisão, a Tata Werneck, que saiu do humor e se transformou. Ainda está no humor, mas se revelou como uma comunicadora. Muito bacana. Por trás das câmeras de um projeto como o dela, me interessa muito em ver, em aprender. Eu sempre aprendo. Até quando eu fui fazer o programa da Angélica na HBO também. Eu fiquei observando. Porque eu nunca tinha contracenado com ela. Apesar de a gente se conhecer, a gente já ter se esbarrado várias vezes. A gente tem um grupo de WhatsApp que todo mundo sabe. Você falou, a Xuxa está junto. Eu, o Xuxa e a Angélica. Ver trabalhando é diferente. O posicionamento do profissional, como faz, como se coloca com a equipe. Tudo isso, para mim, é uma escola. Então, eu sou uma baita curiosa. Então, todos os desafios são muito bem-vindos. Porque eu sempre aprendo com eles. Eu fiz a Netflix. O projeto da Netflix, que foi fantástico. Com uma estrutura que eu nunca tinha pisado antes. Então, foi muito legal ter feito. Me chamaram para fazer um programa de empreendedorismo descomplicado. Era entretenimento e empreendedorismo. O empreendedorismo porque a gente falava de produtos e de mercado. Mas era mais um game show. Foi muito legal ter podido fazer. Ter estado no streaming. Muito interessante. Aprendi para caramba. Então, assim, gosto de desafios. Pode convidar que eu avalio e vou com tudo. Tchau, 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 tchau